Patrulha Canina, pro farol! O Raider tá filmando! Oi, você quer ir a uma super festa? Então vamos já! Patrulha Canina, Patrulha Canina Nós estaremos prontos E basta ter problemas Não tem pra ninguém Vão salvar o dia Raider sabe quem Marcha o Bravo, Chase Rockets, Swans, Sky Eles vão também Patrulha Canina, Patrulha Canina Sempre que houver problemas Patrulha Canina, Patrulha Canina Nós estaremos prontos Não é demais, nós somos nós Patrulha Canina, queremos mais Então vamos sair Patrulha Canina, Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina, Patrulha Canina Nós estaremos prontos E basta ter problemas Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Vão salvar o dia Raider sabe quem Marcha o Bravo, Chase Rockets, Swans, Sky Eles vão também Patrulha Canina, Patrulha Canina Sempre que houver problemas Patrulha Canina, Patrulha Canina Salisan, Patrulha Canina Verão Patrulha Canina